Fundado há oito anos, concretamente em 2016, o 7 Gym Luan, um espaço diferenciado para quem busca pela prática saudável de exercícios físicos, já atingiu a marca de 5 mil atletas, hoje com cerca de 300 ativos. No último sábado, a administração do ginásio levou ao estádio da Cidadela uma atividade ao ar livre. Realmente foram quatro semanas de muito trabalho. Foram quatro semanas onde nós quisemos mostrar que pessoas normais da sociedade, do dia-a-dia, que vão ao ginásio duas, três vezes por semana, podem vir num lugar icónico como este, que é a Cidadela, e participar numa mini-competição, divertirem-se e mostrarem um bocadinho aquilo que eles são capazes a nível físico. Realmente conseguimos ter aqui um grupo muito, muito coeso, muito bom, muito bonito. Nós tivemos 70 atletas, foram quase 70 atletas, 68 atletas, foram várias ites, e no início tivemos uma mega-aula com 85 pessoas. Nós hoje juntamos aqui 450 pessoas, quase 500 entre atletas participantes da mega-aula e público. Foi uma manhã muito divertida, foi uma manhã onde nós mostramos que a nossa sociedade precisa cada vez mais deste tipo de eventos para conseguirmos estar mais leves, para estarmos emocionalmente melhores, porque quando chegamos às organizações ou ao seio familiar, existe a necessidade de nos sentirmos bem com nós mesmos. E é isso, é a nossa luta, é o nosso trabalho que fazemos todos os dias. Na rotina de exercícios físicos, mulheres e homens, entre rostos conhecidos e anônimos, fizeram uma mini-competição com sabor à diversão, que juntou exercícios e aulas em que uns tiveram melhores que outros. Foi um ótimo campeonato, estava muito bem organizado, parabéns ao Seven, eu sempre digo que o Seven é um ginásio espetacular, e eu estou feliz por fazer parte principalmente dessa família. Treinar, normal, dia a dia, mas competir, não sei se voltaria a fazer tão fácil. Não desistam, que sejam persistentes, que vão atrás dos seus objetivos. Primeiramente, acho que foi visível que houve aqui diversidade, tanto no género masculino e feminino, assim como a faixa etária. Então, acho que isso é importante para a saúde, para a prática de exercício físico, e o Seven, nesse momento, proporciona estas experiências aos vários níveis e diversidade de biotipos, género e até mesmo faixa etária. Então, acho que é uma oportunidade ótima para as pessoas que não iniciaram ainda a atividade física, começarem. Foi difícil vencer. A parte do tema físico, que é prova muito exigente, há uma luta mental muito grande. grande parte, acho que 60% do esforço nessa corrida, nesse treino, é mental. É de fazer gestão de esforço, não quebrar o físico, manter o foco, não olhar para as laterais e tentar dar o melhor em cada uma das provas que se colocam. O que veio à mente, o que eu acelerei foi, ele ia muito à frente, o Fábio ia muito à frente, e foi o meu marco. Porque quando eu arranquei a corrida, ele já ia com 300 metros à frente, só que ia numa passada lenta. Eu disse, não, eu vou acelerar para apanhá-lo para ficar perto, porque sabia que ele era rápido. Quando eu o apanhei, ele disse, eu vou esperar por ti, vou-te apanhar. Eu disse, não, vamos os dois. Ele largou-me à mão, eu disse ao meu amigo, camarão que dorme, a onda leva. É excepcional a organização, o Miguel, principalmente, tem que lhe dar os parabéns, ter conseguido a Cidadela. Só o facto de ser aqui, porque todos nós sabemos que a Cidadela é um sítio mítico, nós aqui já tivemos várias seleções de vários países a pisar nesse reovado, grandes craques da nossa seleção de Angola, nomes, entre outros, mas o meu pai inclusive. Então, isto aqui é um estádio que é quase sagrado, é como se fosse o Maracanã no Brasil, não é? Então, só o facto de ser aqui, eu já acho que torna esse evento inesquecível. O facto de terem conseguido juntar tantas pessoas, mais de 100 atletas, num sábado, podiam estar sacados de uma festa de ontem, ali limpar as casas, as senhoras ao fazer as compras, vieram cuidar da saúde, bem-estar, confraternizar e um convívio muito saudável. O 7 Gym Luanda realiza eventos só ao ar livre, como um dos pioneiros na mistura da arte com exercício físico. Afim de criar maior inclusão e demonstrar que a atividade física é para todos, o 7 Gym Luanda realizou neste sábado, dia 12 de outubro, o Luanda Spartans Race, e é um evento de interação inspirado na modalidade Irox. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.